Agora vamos mudar de assunto. Você já parou pra observar quantos barbudos tem à sua volta? E quando você sai na rua? Ah, daí tem muitos, né? Tem bastante. Eles assumiram o visual e com ele muitas outras tendências surgiram. Quer ver? Então acompanha agora nessa matéria que eu fiz com o Pipoca. Longas, curtas, cheias, mas aparadinhas, elas vieram com tudo. Seja pelo charme, baidade, moda ou mesmo a facilidade de não usar a lâmina todos os dias. Mas não foi só a barba dos marmanjos que andou crescendo. De olho nesse nicho de mercado, vários empreendimentos abriram as portas e apostaram nessa tendência. Aliás, basta olhar o ambiente. A decoração retrô tem um público-alvo que trata a barba como um estilo de vida. O Rui entrou nessa onda. Há cinco anos começou a cortar cabelo. Há dois passou a fazer barbas. E há um ano montou este espaço. Mas o que ele fazia antes disso não tem nada a ver com o ramo. Eu era vendedor, vendia medicamentos. E aí o que aconteceu nessa mudança? Aí eu quis mudar. Comecei a cortar cabelo e vi esse nicho de barbearias e no público masculino e acabei entrando nesse negócio. É um trabalho de segunda a sábado. É bem movimentado. Eu atendo clientes só de uma e uma hora. Até para dar um tempo, assim, para dar uma atenção mais especial, assim. E é bem corrido, né? É puxado, não para um minuto. Então, que diferença que você acha que faz ter uma decoração dessa para um salão comum? Ah, faz toda a diferença. Porque você tem um ambiente todo voltado para o homem, né? É diferente de você ir em um salão onde tem cheiro de acetona, tem algodão, né? Tem mulher falando, né? Tem bivir, papá. Isso é um problema. Isso é um problema. O homem gosta de sossego, né? E a barbearia não para. Entre um agrado e outro aos clientes, mais barbas para fazer. Isso porque eles são muito vaidosos. E a barba é idolatrada. Que o diga o Diego. Ah, hoje ter barba é um problema, né? Você tem que vir fazer a barba aí toda semana, passar uns produtos para deixar macio, senão a esposa reclama que pinica. Quem é que tem mais produto em casa? A esposa ou você? Ah, daí a briga é feia. Não vou dizer que é pau a pau. A gente tem o shampoo para barba, que é específico. Tem a pomada, quando ela está muito arrepiada, você consegue modelar. E também tem os olhos, que é para deixá-la macia. Basicamente é isso. E vaidade vende. Não é à toa que o mercado de cosméticos ficou antenado. E olha só o que existe hoje para cuidar da barba. Hoje a demanda de produtos para homem é muito grande. Então a indústria não está deixando de atender esse mercado, né? Então, vamos dizer, hoje temos desde olhinhos até cremes para barbear, em vez da antiga espuma, certo? Hidratante, não irrita, entendeu? Olhos, olhinhos para barbear também. Shampoos específicos para barba, cabelo e bigode, tá? E as pomadas fixadoras para ajeitar a barba, para não ficar espigada ou coisa desse tipo. A vaidade masculina está acima de tudo hoje. Eu acho que até é equiparado à vaidade feminina. A maciez da barba, principalmente, os barbudos hoje, eles têm que ter algo específico para a barba. Ou seja, olhinhos, cremes, pomadas fixadoras, né? Então, essa demanda, ela está presente hoje no dia a dia do barbudo, né? Algumas modernidades chegam, mas tem coisa que não sai de moda e ainda fazem sucesso. A velha toalha quente, que ajuda a abrir os poros, é puro relaxamento. E como o mercado é uma questão de demanda e oportunidade, até a madeira entrou nesse negócio. Aí você me pergunta, o que é que marcenaria tem a ver com barba? É, quem conta isso pra gente é o Cainan, que há seis anos deixou os pelos do rosto tomarem forma. Ele é muito vaidoso e criou o pente pra barba. O pente pra barba, ele veio de quando eu comecei a deixar a minha barba crescer, né? Eu senti uma necessidade de ter um pente pra pentear a minha barba, no qual não tinha no mercado um pente que atendesse essa minha necessidade. Então, acabei com o que eu tenho de ferramentas dentro da minha empresa, eu construí o meu próprio pente. Até o pai do Cainan, o Roberto, entrou na onda. Mas nesse caso, foi o pai que seguiu o filho. Na marcenaria da família, eles trabalham na linha desenvolvida pelo Cainan. São vários tamanhos, formatos, detalhes. Tudo começa com o corte de uma lâmina, de uma peça de madeira. Depois, a máquina de corte a laser faz o desenho do pente. Ali na parede ficam os primeiros modelos. O terceiro passo é bem manual. É preciso chanfrar ou afinar as pontas dos dentes pra que eles deslizem melhor na barba. E o último passo é passar um óleo, que dá o acabamento na peça. Alguns podem até dizer que é frescura. Mas não. O Cainan sabe bem a diferença que faz ter um pente assim pra cuidar da barba. Por ser madeira, ele reduz o frizz do cabelo, do pelo, né? O frizz, pra quem não sabe, ele é gerado a partir da eletrostática do pelo, onde ele deixa ele armado. O pente de madeira, ele, ao passar o pente pelos fios, ele elimina a poluição do ar. Eliminando essa poluição do ar, faz com que o ar transpire entre a barba. E isso traz vários benefícios, tanto quanto pra pele e tudo mais, né? E aí a gente viu ali que no final do processo você passa um óleozinho. Isso tem um porquê? Esse óleo, ele vai auxiliar as primeiras passadas do... De quem for usar o pente, né? Após as primeiras passadas, o pente, ele vai absorvendo a própria oleosidade do pelo da pessoa. Então, quanto mais tu for usando, mais esse pente vai se tornando o teu. O pente de madeira, ele faz com que a oleosidade natural do pelo seja distribuída uniforme pelo pelo, né? E esse benefício só se traz com o pente de madeira. O pente de plástico, ele não consegue fazer essa função. E você começou com uma necessidade pra pentear a sua barba, né? Só que hoje você faz pra muitos outros barbudos esse pente, né? Como é que tá essa produção hoje? Nós temos alguns modelos que nós produzimos pra terceiro, né? Hoje, a gente vem dominando o mercado nacional de fabricação de pentes. E em janeiro, a gente tá lançando uma marca própria. Essa marca, ela vem com 12 modelos de pentes específicos pra barba. Cada pente com uma função específica, cada pente traz... Atende um tamanho de barba, uma necessidade pra cada pessoa. E não só pra quem é muito barbudo, só pra quem tem um bigode, pra quem tem um cavanhaque. Todos eles vão ter o seu pente adequado. E hoje o Brasil inteiro conhece teu pente? Hoje o Brasil inteiro, ele conhece alguns dos nossos modelos, né? Mas em janeiro, vão conhecer a nossa gama de produtos. E assimesty. TambémCómo dejes. E aí E agora também E aí E aí . Obrigado.